Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou o meteorologista Estel Cias. Primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, deixe seu relato, seu comentário e acione as notificações. Na capa de Metsu.com, tudo que é mais importante em meteorologia em todo o território nacional, na Argentina e no Uruguai, tem aqui o vento zonda provocando calor de quase 40 graus na Argentina. Veja do que se trata e acompanhe nosso monitoramento, preenche o formulário Laudos, se você precisa de um laudo meteorológico e tem previsão de 10 dias completa, é conteúdo aberto. E uma dica importante, seja assinante de Metsu.com e saiba todas as informações do El Ninho que está se formando lá no Oceano Pacífico, vai ter conteúdo exclusivo para assinante nos próximos meses, detalhando todo esse cenário de alerta de risco em consequência do El Ninho, quais os impactos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Argentina, Uruguai, todos os detalhes nós estaremos acompanhando, monitorando e trazendo essas informações para você, principalmente para os assinantes de Metsu.com. Vamos falar desta semana em que nós temos uma mudança importante no regime de precipitação, o canal principal de umidade da Amazônia, ele está aqui, passando pelo Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso em direção ao sul do Brasil. Então, toda essa área verde em claro significa água precipitável, água que está disponível na nuvem para precipitar, para se transformar, se converter em chuva e que alimenta, então, os fenômenos atmosféricos, elevando o potencial de chuva para onde essa água precipitável, esse canal de umidade está se deslocando. Então, o canal de umidade está todo voltado aqui para o sul do Brasil nesta semana. Essa aqui é a projeção, claro, é um instante, para o 3 de maio, mas é o que nós devemos ter de predomínio ao longo desta semana. Nós teremos uma massa de ar mais frio aqui no centro-sul da Argentina, na direção da Patagônia, e ar mais quente no centro do país. E frente fria é justamente isso, ou sistema frontal. Nós temos de um lado o ar frio empurrando, deslocando a chuva, e por outro lado o ar quente antecedendo a chegada da instabilidade. Mas esse ar quente vai funcionar como uma espécie de bloqueio, o canal de umidade ficará praticamente a semana inteira atuando aqui sobre o sul do Brasil, e fica essa queda de braço, ora um pouco mais para o norte, ora um pouco mais para o sul, mas a instabilidade vai predominar a semana inteira, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que significa chuva, que pode ser volumosa, aliás, um dos eventos mais importantes desde a primavera, provavelmente aqui no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, e vários dias seguidos de instabilidade, o que também há muito tempo não acontece, em razão mesmo do laninha que chegou ao fim. Aí nós vamos para os mapas de quantidade de precipitação, aqui o mapa do modelo alemão, a gente vê toda essa área em vermelho cobrindo o sul do Brasil, a previsão é até o dia 7 de maio, então são acumulados de 7 dias, e em média a gente consegue ver que na faixa de 100 milímetros, desde o centro até o norte do Rio Grande do Sul, tem uma área aqui de 100 a 150 milímetros, no nordeste do Rio Grande do Sul, em parte do centro-leste do Paraná, Santa Catarina, com várias regiões de 50 a 75 milímetros, isso em apenas uma semana. Essa é uma projeção, projeção do modelo europeu, o europeu ele concentra mais entre o sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem também várias partes do Rio Grande do Sul com uma projeção de 100 a 150 milímetros, então o noroeste, oeste, até mesmo a área um pouco mais ao sul do centro do estado, partes de Santa Catarina com 75, 50 milímetros, e também o oeste do Paraná, o europeu colocando volumes na faixa de 100 milímetros, ele não coloca chuva no norte do Paraná nos 7 dias. Então o que a gente vê nesses modelos é que todos concordam que será uma semana chuvosa, todos concordam com volumes, convergem para uma solução de volumes altos de precipitação, mas em relação à área exata de atuação aqui é uma pequena divergência. Olhando o modelo americano, a gente vê um cenário parecido lá com o modelo alemão, em que ele espalha mais a chuva pelo sul do Brasil, mas vejam como carrega aqui sobre o Rio Grande do Sul, volumes até de 200, 250 milímetros em partes aqui do norte do estado, somando também 7 dias. Então a gente está comparando o mesmo período com diferentes modelos e a gente vê então essa convergência em que todos colocam uma semana chuvosa, mas diverge um pouco na quantidade, distribuição do volume de chuva. Em geral todos trazem bastante chuva para o Rio Grande do Sul e diverge um pouco em relação ao Paraná. Como vai se dar essa chuva? Nesta segunda-feira a frente fria começa a avançar, metade do sul e o oeste tem maior potencial de chuva, metade do norte menos chuva, terça e quarta fica mais espalhado a chuva, na quinta e na sexta um pouco mais deslocado para o norte. Mas em geral, e solo no dia Rio Grande do Sul, na medida em que vai para o norte, atinge Santa Catarina e Paraná. Então de uma forma geral uma semana de muita instabilidade, haverá momentos, pulsos de chuva forte a torrencial, então pode acontecer períodos curtos de muita chuva que pode trazer transtornos para áreas urbanas. E certamente esse período mais prolongado de chuva vai fazer com que a umidade, a chuva vai infiltrando no solo e mesmo após um período de estiagem, que a gente sabe que o solo fica mais compacto, fica um pouco mais difícil essa infiltração, mas como é um período mais longo, isso vai acontecendo e o nível dos rios também pode ter uma subida. A gente tem uma situação até de alguns arroios, rios que podem ter uma situação de elevação do seu nível importante. Isso a gente vai detalhando no curto prazo com os alertas meteorológicos que você pode acompanhar em nossas redes sociais, em metesul.com, em que a gente vai estar detalhando todo este cenário e a gente volta, é claro, aqui no canal trazendo também alertas de curto prazo para você. Então, fiquem atentos. A chuva pode ser excessiva, mas é uma boa notícia porque ainda há muitos municípios que não se recuperaram da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Então, siga nos acompanhando com todas as informações.